Fala pessoal, curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes, peço que já deixe o like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E mano, hoje eu vim fazer um unboxing disso aqui, mano, olha só Minhas compras da Canui, mano, eu vou avaliar a loja e vou falar o que que eu achei O que que eu achei desta loja maravilhosa, que eu não sei se é maravilhosa, sim Barato é, agora a gente vai fazer esse unboxing, olha isso que chegou, cara O tamanho disso Enfim, eu ainda vou falar também, vocês vão ver durante a semana, o Google AdSense, mano Ou melhor, eu recebi o meu primeiro pagamento de YouTuber, tipo Eu fiquei tipo, what the fuck, mano, eu recebi o pagamento do Google, mano Sabe, que alegria e tudo isso graças a vocês, mas enfim Deixa o like, se inscreve no canal, valeu, falou e vamos pro unboxing que eu tô louco pra ver, mano Primeiramente, vamos precisar de uma tesoura, né, então Eu nunca acho ela, pessoal Esse casaco que vocês estão vendo aqui, eu comprei na rede, enfim É uma aquisição que eu fiz nova e eu tô usando ele, tá até com etiqueta, ó Ele tá até com etiqueta, mas enfim, aqui tá frio E eu tava experimentando Enfim, vamos fazer... vamos abrir aqui, galera Eu vou pegar, vou fazer unboxing diferente, galera Como é muito grande, eu não sei como é que eu vou fazer Eu tô pensando, eu não sei como é que eu vou fazer esse unboxing Eu acho que eu vou deixar ele aqui E eu vou abrir ali e vocês vão ver Vai ter que ser assim Que é muito grande Nossa, olha o pacote que vem, galera Olha o tamanho desse pacote Veio nota fiscal, é importante Olha só E eu acho que eu vou tirar isso aqui porque não dá pra ver que tá escuro, né Agora sim É bem melhor assim, né E vocês estão vendo um pedaço da minha roupa lá Ai, que legal E eu tentando arrumar no meio do vídeo Vamos abrir isso aqui Nota fiscal Que eu não quero nem ver o quanto é que eu gastei nisso aqui E vamos abrir, galera Olha só Eu comprei quequinha, né Quequinha pro frio Duas, aí Dois pacotes, né Mas o que eu quero ver, pessoal Tá aqui, ó O que eu quero ver Realmente Eu comprei quatro tênis Quatro Vamos abrir o primeiro Eu não sei, eu não vi Esse aqui Eu vou falar se é bom Esse aqui eu comprei Não dá pra ver muito Espero que seja quente Bonito é Olha só Veio assim Opa Vocês verem direitinho E eu acho que tá meio escuro aí, né Enfim, peraí Se eu trazer pra cá Aqui melhora Nossa, eu sou muito burro Eu sou muito burro, galera Peraí Bem melhor e mais claro Enfim Enfim, pessoal Eu abri, eu troquei de lado Só pra avisar Esse é o tênis que eu comprei Ele é muito bonito Bonitinho Vamos ver se vai servir No meu pé Peraí Tô com chulé Mas depois a gente resolve isso Vem esses papel dentro Vem etiqueta também Nossa Nossa, é confortável, gente Peraí Olha só É bom, cara Enfim Eu gostei Depois eu vou experimentar direitinho Mas esse É o primeiro que eu comprei E eu não quero que fique com chulé Infelizmente eu tô com chulé hoje, gente Me desculpa This is number one Tá aprovado Esse eu gostei Vamos para o segundo Cara, esse aqui é da Ride Da marca Ride Ele é machil Pelo que parece E ó É um tênis preto normal Ride Com papel dentro Que eu vou tirar Nossa, vem muito papel, cara E Cara, a princípio É bonito Eu gostei Ele é meio Ele é emborrachado Olha só Ride Dois, né Deixa eu experimentar Peraí Peraí que eu vou botar no outro chulé Nossa senhora Peraí que esse aqui Precisa afrouxar Que esse tá apertado Gostei também Gostei Olha só Ficou bonitinho no meu pé Ó Pé de moça Esse eu achei um pouquinho apertado Eu achei um pouquinho apertado Mas Eu vou usar Tem que usar, né Eu paguei Eu fico arrumando as coisas aqui no meio da gravação Enfim Tem um que eu tô louco pra ver, pessoal Olha esse aqui Esse aqui é o Esse é o branco É o mesmo Ride É o mesmo Ride branco Eu nunca tive um tênis branco assim Vamos experimentar Eu espero que eu use Porque senão eu vou ter gastado dinheiro à toa Legal que eu comprei dois tênis igual Um preto e um branco, né Na Canoe Só pra ver se eu ia usar Se ia ser bom, né Porque fica a experiência, pessoal A gente tem que comprar Às vezes a gente tem que arriscar nessa vida Pra ver se as coisas são boas Se elas não são E eu faço isso E mostro pra vocês a Canoe Pra ver se é bom Se chega Se é rápido Lembrando Coisas básicas Eu comprei Dia 17 E chegou hoje Dia 24 De maio De 2019 Ou seja Chegou no prazo que eles preveram O prazo era dia 24 Chegou no dia 24 Uma semana Uma semaninha E eu não consigo abrir isso aqui Eu vou tentar ver o outro O outro tá Tá liberado já Deu Vai ser esse aqui que eu vou experimentar Vamos ver Ah, tem papel dentro Eu sempre esqueço que tem papel Não bota um papel, pessoal Cara Eu Gostei Esse é o branquinho Mas ainda não é esse que eu quero ver Vamos ver Enfim Esse foi o branco Olha só que bonito O que eu tô esperando É pra ver esse aqui Esse é a estileira Esse eu tava afim E tem papel dentro Pera aí Esse aqui eu tava afim É muito parecido com o Nike que tem Vamos ver como é que ele é Enfim O que eu posso dizer pra vocês É um pouco diferente Do que eu estou acostumado a utilizar Mano Olha só Ele fica assim, ó O que vocês acham? Desculpa o chão sujo O chão tá sujo Porque olha só Eu tava coisando aqui Mas olha só Pera aí Mano Esse Esse é o meu tênis Da Canoe Ele não é assim, tá? Tem que arrumar Tem que arrumar Eu não sei arrumar Eu nunca comprei tênis de botinha, gente Me perdoe Olha só Esse é o primeiro Uh E eu tenho que me acostumar Eu literalmente não sei tirar aquelas coisas assim, tá ligado? Enfim Esse foi meu unboxing Tá tudo aqui no chão Eu comprei roupa também de outra loja Que eu não posso falar, mas tá aqui, ó Enfim Chegou meus calçados Eu espero que eu use Mas eu vou dizer pra vocês aí Fazer um review da Canoe Sei lá Mas deixa o like aí Chegou tudo, pessoal Sim Canoe, sim, é confiável Eu comprei tênis da marca Ride Todos eles são da Ride E eu tô fegante porque eu cansei E eu acabei de chegar do trabalho do shopping Que eu tava fazendo compra E Tô muita emoção pra um dia só Mas enfim Gostaram desse unboxing meio atrapalhado, né? Enfim Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou E até Ah, e outra coisa Não esquece que vai ter vídeo Sobre O meu primeiro salário de YouTube Então confere o canal aí Se inscreve Ativa o sininho Porque, né É muito legal É muito legal, gente Valeu